Abertura Vai ser uma noite longa. Peguem muita munição. Câmbio. Entendido. Deixem alguns aparelhos de comunicação para as tropas de apoio ao redor de Ankara. Abertura Na noite de 15 de julho de 2016, membros da organização terrorista Fetula, infiltrados nas forças de segurança do Estado, declararam guerra à polícia da Turquia. O alvo desse ataque foi um departamento que eles falharam em infiltrar por muito tempo. O grupo de operações especiais da polícia. 51 pessoas foram torturadas durante o ataque. Mas alguns sobreviveram. Abertura 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 Bárbaros! Precisamos de morfina, Turan. Você está bem? Não se preocupe comigo. Eu estou bem. Continua pressionando aqui. Eu não sei fazer isso. Estamos apertando. Ele saiu do veículo. Não deixe ele levantar, tá legal? Não, não vai não. Eu já volto. Cadê o vexete? Vamos, vamos. Onde está a sua cabeça? Vamos tirar da sua cabeça. Eu vou morrer. Vamos, vamos, vamos! Não, 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 não! Não, 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 não! As portas estão presas! As portas estão presas! Vamos! Os caras! Homem! Emburrem a porta! Emburrem! Emburrem! Asena! 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 Da onde? Asena! Asena! Não se preocupe. O Estado vai tomar conta de você agora. O Estado vai cuidar dos seus direitos individuais até os 18 anos. Você irá receber uma educação adequada como seus pais gostariam. O Estado irá te dar educação e cuidar de você. Eu tenho uma pergunta, professora. Claro, querido. E o que é o Estado? O Estado é a República da Turquia. O avião pertenceu ao Estado. Então a República deve tomar conta de você agora. Por quê? Como assim? Por que ele deve? Porque o Estado é civilização, Kemal. establish nobody συagered this town. Em Afiliador de Nova York, เธump踊, ascentesIES dos militares. 20 de outubro de 1986. Já viu o inferno, garoto? Não vi não, senhor. O inferno fica entre os lábios dele. O inferno é não obedecer sua verdade. Haja de acordo. Lembre-se. Nunca olhe nos olhos dele. Só se ele quiser. Qual o seu nome? Me chamam de órfão. Ele tem que viajar daqui dois dias. Será a primeira vez que o verá pessoalmente. Escute com atenção. Preste atenção no que ele está fazendo. Entendeu, garoto? Sim, senhor. Qual é o seu nome de verdade? Tolga, mas todo mundo me chama de órfão. Melhor assim. Não questione o que ele disser. Saiba que ele estará certo, nos sonhos e acordado. Tudo bem, senhor. Órfão. Ele é o único que cuidará de você, entendeu? Entendi, senhor. Vai aprender seu verdadeiro nome agora. Vai saber o que deve fazer. Você será moldado, como dizem. Acho que partir é uma boa ideia. O Kemal Buratave está vivo? Todo mundo vai estar falando da morte do Turgut Atalai amanhã. Vamos dizer que ele é o assassino. Então, o Kemal precisa ficar vivo até ser executado. Mas, Tolga, me escute. Eu... Não me questione. Tudo bem, entendi. Acho bom. Esquadrões com uniformes militares estão chegando. Foram selecionados com cuidado. Eles levarão o Buratave para a 15. Nós sabemos. E temos permissão. Me mande dois blindados e um tanque. Temos que chegar a Golbaz. O novo general de operações especiais irá chegar às duas. A A A Tchau, tchau. Eu tô aqui, irmão. Não se preocupe. Eu tô aqui, tá bom? Eu tô aqui. Eu juro pra você, irmão. Eles vão pagar por isso. Eu tô aqui, senhor. Eu tô aqui. Turan, vá e encontre sua filha agora. Tá, pode deixar. Tudo bem. Zinep! Zinep! Não chora. Não sinta muito. Não chora. Quando perguntarem de mim, diga duas coisas. Que eu amava o Tan. E era da Operação Especial da Polícia. Zinep. Zinep! 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 Oh, meu chato. Meu filho. Turan, vá atrás da sua filha. Chef. Turan! Meu irmão. Encontre um pouco de morfina pro chefe. Tirem os feridos do fogo. E os mortos? A gente tem uma missão. Bárbaros, por favor. O chefe Bechette está aqui. A cena está caída ali. Me escutem. Vamos lembrar. Vamos sofrer. Mas não agora. Devemos ir só a eles. Eles estão olhando pra gente. Pra ver o que os sobreviventes fazem. Vamos! Levantem a cabeça! Homer! Preciso de um blindado forte. Eu vou pegar um na garagem, senhor. Homer, encontre um canhão 12.10. Seja rápido! Heche! Heche! Kaia! Heche! Cadê você? Turan! Kaia! Papai! Meu amor! Minha filhinha, você está ferida? Não. Deus te abençoe, meu irmão. Olha só, o chefe está esperando todo mundo com uma arma na garagem 2. Vai logo! Sim, senhor. Vai logo! Tudo bem? Você está bem? Estou sim. Como está, Heche? Cadê a cena? Demit. Sim. Acha os civis nos alojamentos. Leva eles pra segurança. Tudo bem. Querida, eu tenho que ir agora, mas eu volto. Tá, meu amor? Não subestimem ele. O órfão nos disse isso várias vezes. De onde te mandaram? De Shernak. Quantos vieram com você? Isso importa? Eu tô aqui, não tô? Desculpa, mas nós precisamos ter certeza. Tanto faz. Leve ele para 15. Dois civis te encontrarão na estrada. E o Turgut já tá lá? O que tem ele? Ainda tá respirando. Isso é impossível. Cheque o pulso. Tá muito fraco. Ele vai estar morto em 10 minutos. Vamos garantir. Atira na cabeça. Sabe pra onde estamos indo? Eu sei. Pro inferno. Kemal Boratav, o Osman Alam me enviou. Como vou saber se é verdade? Não vai. Nesse momento é bem difícil ter certeza das coisas. Eu tenho que chegar no quartel de operações especiais. Os meus amigos estão lá. Primeiro a gente tem que sair daqui. Tem um pelotão de seguidores do FETO chegando. A gente não pode deixar o chefe Turgut aqui. Ele é o primeiro milagre dessa noite. Policiais e membros das operações especiais. prestem atenção. Não há ambulâncias a caminho, nem o corpo de bombeiros, porque eles estão com medo. Olhem para aquele meio irmão morto ali. Nunca se esqueçam deste homem. O Bechet Urbay disse. Nunca confundam irmão com traidores. Me tragam o rifle. Mas, chefe, o senhor está ferido. O que vamos dizer do outro lado para o Kenan? Sua filha Senna se foi. Não conseguimos protegê-la. Então, simplesmente esperamos. E para o filho do Bechet? Vou dizer o quê? Que não fui capaz de vingar o pai dele? Peguem munição para durar a noite inteira. Até o último blindado. Vamos, vamos lá. Aquele veículo é de qual equipe? A do Burkut. Todo mundo morreu. As planas da Burkut já indicam que foi boa. O que foi isso? Voar como uma águia no céu. Vagar como um lobo na terra. E aí, me diz. Sobrou alguma águia no céu? Senhor, estamos sozinhos? Por enquanto, aqui se é nossa. Sem notícias de baliquecer. Quantos aviões eles têm? Oito, pelo menos. Alguns estão voando baixo, alguns estão caçando. Se a base de Kizilai for tomada, eles poderão atirar no avião do precedente. Eu sei. Vá para lá quando o general terá ordem. Entrará em contato com o pessoal do sol. E se o inimigo nos ouvir? Deixe eles ouvirem. Deixe todos saberem que há caças contra o golpe nos céus. Enra, está ouvindo? Sim, senhor, estou ouvindo. Enra, estamos no escuro. Temos feridos. Temos mortos. O restante da equipe de patrulha está espalhado pela cidade. Mas não temos informações. Estamos a cegas. Acho que é mal buradável para nós, Enra. Ainda não nos descobriram. Não sabem que quebramos a criptografia deles. Vamos conseguir informações para vocês. Mas tem uma coisa, chefe Irfa. Pode falar, Enra. Estão mandando mensagens sobre o Kemal e o Turgut no quartel de gendarme. Estão dizendo que estão fora de combate. Homer, encoste. Desligue as luzes. Contra quem estamos lutando? Eu não sei. Porta C. Fique sabendo que todos esses saídores atirando contra seus companheiros de exército são vermes. E eles planejaram tudo isso nesta noite. Mas não são soldados turcos. Não, não são soldados turcos. Não, não é. No, não é. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Senhor, sou Kemal Boratavi, Operações Especiais da Polícia. E esse emite Sanchar, Forças Especiais. Brigadeiro Ossoglu, sejam bem-vindos. O chefe Turgut Atalai está conosco, gravemente ferido. Ele tomou um tiro na cabeça. A gente tem que levá-lo para um hospital. Vamos levá-lo para o hospital, Kemal. Volte para a sua missão. Senhor, vamos deixar os rifles com o senhor. Suas pistolas não serão suficientes para esse bando de homens. Temos o suficiente. As mentiras deles nos colocaram por três anos na cadeia. Agora vamos lutar até a morte. Ou o Estado governará. Ou os vermes vencerão. Ou o Estado governará. Temos que nos basear nas ordens das Operações Especiais e das equipes de combate. Faça o que for preciso para ajudar o general indicado. E a artilharia de apoio. Está bem aí. Você irá ficar entre as barracas e na rodovia. Vai para casa. E não sai de lá. Aqui está perigoso. Estão atirando nas forças. Tem helicóptero sobrevoando a gente. Eu estou começando a ficar com medo. Enra, presta atenção. Olha só, ninguém sabe sobre você. Não tenha medo. Cara, por favor, deixe eu ir. Você acha mesmo que vai estar mais seguro com a gente? Fala aí. Escutem. Esses são os pontos-chave na cidade. Se não conseguirmos tomá-los, eles dominarão Ankara. O primeiro, quartel de gendarme. O general Mustafa Kemal e o Harun estavam lutando contra os vazamentos aqui antes do bombardeio. Segundo o Turksat. Eles precisam de Turksat para parar as transmissões do Estado. Vão mandar seus cães mais leais para lá. Terceiro. Terceiro? O quartel das Forças Especiais. Vamos enfrentar os boinas marrons? Só imagine que eles não são boinas marrons. Só isso. Me dê isto. Erra alguma coisa nas mensagens criptografadas sobre as Forças Especiais? As mensagens demonstram preocupação. Eles não conseguiram capturar o general Zekal. Ele suspeitou do ataque e foi embora do casamento mais cedo. Escuta, Turan. Lembre-se do que o general Osman disse. Eles também têm homens como nós. Homens como nós que nunca entregarão o quartel. E eles têm o lobo também. Certo, então. Primeira parada, Turksat. Não quero te desencorajar, mas... Eles têm helicópteros por todo lado. Sabe disso, não é? Nos livre do mal de suas criações. Do mal da noite e quando a escuridão cair. Do mal do que sussurram com o demônio. Do mal da inveja e nos dê abrigo na luz do amanhecer. Amém. 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 Não vou perguntar como você está. Está parecendo uma merda. Chegamos tarde. Tarde demais, general. Não tivemos tempo suficiente. Os homens que temos infiltrados nos avisaram três horas antes. Aqueles desgraçados agiram antes do previsto, enquanto estávamos preparando nossa ação. Também estão com a Erlich. Tolga e Erlich? Então eles têm mais gente do que esperávamos. Senhor, eles tomaram a transmissão TRT. O general Mustafa Kemal está combatendo o golpe no quartel de gendarme. Cadê o general Arif? Está em segurança? As operações de gendarme estão com ele. Está vendo o que é mal? À noite é uma criança, né? Os verdadeiros oficiais turcos estão tentando parar os vermes. Em que lugar atacaram? Bombardearam as operações especiais. Há muitos mortos. Sinto muito, filho. Quer saber o que mais me machucou, senhor? Não foi o Tolga ter traído os companheiros de 10 anos de jornada. Não foi ele ter matado a mulher que jurava amar. A expressão no rosto dele. Enquanto ele atirava no mentor dele, o general Turgut foi o que mais me machucou. Olhou para ele como se olhasse para um inseto. Ele não foi treinado pelo Turgut. Não pense assim. Não vou pensar. Mas quando eu colocar as mãos nele, eu vou... O que vai fazer? Qual vai ser a sua vingança? Vai fazê-lo sofrer? Olhe para fora. Se a polícia e as forças armadas não conseguirem parar esta noite, centenas, senão milhares de civis irão morrer por causa dos vermes. Este país sofrerá um banho de sangue quando as máscaras deles começarem a cair. Sua vingança importa? Ou as pessoas? As duas coisas. Cox, recebemos uma ordem do general. A base aérea de Kizilai foi tomada. As ordens que chegaram da base são ilegais e devem ser ignoradas. Aqui é o esquadrão Leão Caças Combate. Um, dois e quatro, base de arma arquiva. Identifiquem-se. 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 Agora. Não respondam. Eles estão tentando nos assustar. Senhor, não vou deixar você com eles. Eu ficarei bem. Eles não têm muitos mísseis. O alvo deles é um avião presidencial. Senhor, jamais. Sim. Mas não vou dizer não se quiser tirar dois deles da minha cola. Repito. Caças de combate saídos de diabatismo. Identifiquem-se. Identifiquem-se. Ou vamos dar tiros de alerta. Quem são vocês? Força Aérea Turca. Quem são vocês? Aqui é o esquadrão Leão um, dois e quatro. Retornem para a base agora. Este é o último aviso. Vocês não são o esquadrão Leão. Vamos chamá-los de esquadrão Cão. O próximo será o seu tanque de combustível. Senhor, quem ladra não morde. Frequência protegida. Bada de Jair Bakir, oitavo esquadrão principal. Aqui é o Pantera 2. Frequência de emergência. Caia, não responda. Não sabemos de que lado ela está. É, Goks e Demir, lembra? De Sur. Chefe, eu tenho certeza de que ela não é uma traidora. Nós podemos confiar nela. Ela é uma de nós. Pantera 2. Aqui é o Lobo. Estamos ouvindo. Caia, alguém? Tenente, estamos ouvindo. Caia, não temos muito tempo. Tenho fetos no meu encalço. Escutem bem, eles derrubarão essa frequência e... Tenente? Tenente? Chefe, a guarda está numa frequência aberta. Devem estar tentando passar informações cruciais. Vamos tentar contato com eles de Turchat. O chefe, deixa a gente, né? Na frente. Pode estar com uma hemorragia interna. Nunca. Vamos andar lado a lado a noite toda. Caramba, como a gente é teimoso. Não tanto quanto o Tern. Ele é o mais teimoso do mundo. Não esquentem, ele venda de novo. Eu mesmo vou fazer a prótese dele. Vamos em três grupos. Torã, Caia, Homer, Bará. Bárbaros e eu. Olhem, se eu perder a consciência, o Bárbaros assume o comando. Que Deus nos livre, chefe. Não vamos parar. Martírio é o segredo. Continuem. Se escondam no prédio do quartel. Não fiquem escondidos e esperem. Vamos ficar em alerta. Este é o coração do país, Kemal. Eles são tão arrogantes. Mandaram verme para dar ordens aos combatentes. E essas ordens são falsas. Não podem chegar aos seus destinos. Se chegarem, os oficiais e civis que tomarem ciência delas, o general Umetim, Istambul, e o general Ismail, Metin e Ivan serão mortos. Se não tiverem sucesso, irão criar caos no exército com notícias falsas. Irão misturar verdades e mentiras, senhor. Vamos agir agora. Ainda não. Vamos esperar. Eles não vão conseguir capturar o general Zecai. Vamos confiar nele. O que um homem pode fazer sozinho? Esse homem sozinho fará o que tem que ser feito. Um único homem pode mudar tudo se o coração deles tiver com a verdade. Por acaso, não foram esses homens que salvaram o país por milhares de anos? Sempre tivemos pessoas tentando destruir nosso país. E sempre teremos. Mas também sempre tivemos heróis solitários como você. que desafiam a morte para impedir essas pessoas e para fazer história. Senhor, ouvimos tiros nas barracas. Fique a postos até o coronel Erdent entrar em contato. Entendido, senhor. Este lugar é importante para eles. Eles o protegerão como artéria carótida. Vamos contato a nosso pessoal. As operações especiais não vão apoiar a gente. Tem um bloqueador de sinal que protege as forças especiais de ataques de intrusos. Primeiro temos que desligar aquilo. E onde fica o bloqueador? Ali. Eu tenho uma ideia. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Chegamos nos corpos. Eles atiraram em todo o veículo. Devem ter agido com verdadeiros heróis. Tomara que tenham vermes lá dentro. Turan, eu quero quem sobrou vivo. Não vamos vingar nossos mortos? Ainda não. Precisamos muito de informações agora. Haja com o cérebro, não com o coração. Mas, chefe... Turan. Enterre as suas emoções. É o único jeito. Acredite em mim. Se quisermos sobreviver à noite, temos que nos anestesiar. Fique onde está! Ei! Pare! Do que você está falando, hein? O órfão já está te chamando faz muito tempo. Ele está irritado, viu? Não está ouvindo os tiros? E não fica olhando para mim assim. A gente precisa de reforço lá no portão principal. Eles mandaram eu vir aqui para tomar conta dos bloqueadores. Vai para lá agora mesmo e vê se não arranja problemas. Se ele perguntar alguma coisa, diz que eu falei com você. Não estou a fim de deixar ele nervoso. Eu sinto muito, viu? Os olhos azuis dele estão completamente vermelhos hoje. Vamos! Você tem talento, Kemal. A força do Tolga também é a fraqueza dele. Nós conhecemos tão bem ele quanto ele conhece a gente. Meite? Pois não, senhor. Entre no prédio do bloqueador agora. Tudo quieto. As equipes dos Wermes não foram mandadas para cá? Por que não tem ninguém aqui? Livre. O que estão vendo? Não tem ninguém aqui. Atiraram em tudo, cortaram as comunicações. O lugar foi destruído. Eles bombardearam as antenas grandes. Tudo bem, continue. Tem um caminho? Tem. Vamos. Caia. Vamos levar o transformador reserva para conectar o rádio de campo nas antenas do teto. Entendido. Quando foi que você aprendeu a usar o rádio de campo? O Murat me ensinou. Murat, o urso? Ele não viveu para esse dia. É, pois é. É. Mas ele está olhando por nós. Está vendo a gente agora. Isso eu garanto. Barbaros, estamos no portão. Entendido. Me dê em 30 segundos. Que dor. Tanta agonia. Tanta corrupção. Você se lembra do que eu disse quando a gente se conheceu? Proteja. Não. Proteja os turcos. Os turcos dos turcos? Deixa de ser idiota. Do que é que você está falando? Nasceram turcos, mas atiram contra seu próprio povo. Não podem morrer como turcos. Tá, mas e as pessoas que estão só cumprindo ordens? Quantos vão sofrer sem saber? É mentira para todo lado. Primeiro precisamos resgatar a verdade roubada pelos vermes. Temos que derrotar a escuridão. Caia, precisa fazer a conexão agora. Eles vão mandar um caça se virem as luzes. Chefe, isso não é um caça. Não entendi. Repita. Não é um caça. Chefe! Todos para o APC. Rápido, rápido, vamos! Um segundo, quase consegui a linha. Caia, tá vendo que tá se aproximando? Cuidado! Pode vir. Mas que porra é essa que tá falando? Eu conectei nossa linha, atos guardas. Vamos ouvi-los também. Caia, vem pra cá agora! Chefe, eu preciso de mais um minuto, por favor. Chefe! A habilidade não vai parar a munição de 20 milímetros! Eles têm uma artilharia pesada demais ali dentro! Ô, menacelera! Eu vou dirigir como um rei. Esquadrão Mantera, aqui é o Lobo. Estão ouvindo? Tenente Goxie, aqui é o Caia. Está ouvindo! Caia, estou ouvindo ao ciclado. Lobo, os traidores estão monitorando o tráfego aéreo da base de Kizilai. Temos que neutralizá-los. Eles não têm reserva. Este é o contra-ataque mais importante em Ankara. Repito, é a operação mais importante em Ankara. Por que isso é tão importante? Caia, me responda! Por que é tão importante, Tenente? O avião presidencial está no ar. Seu transponder é rastreável. Nós temos que cegá-lo. Se não... é cao, é isso. Vá para a base de operações e encontre o Coronel Alves. Repito, vá para a base de operações e encontre o Coronel Alves. Eu posso perder a comunicação, então não me engane. É, nós também. A espalha é por curte. Geste coque para o bom. Geste coque para a base de operações e encontre o coronel Alves. Geste coque para a base de operações e encontre o coronel Alves. Geste coque para a base de operações e encontre o coronel Alves. Geste coque. O que é isso? 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 Não se preocupe, estamos bem. Onde você está? Estou com o exterminador. General Osman, sou eu e o Ivan. Que bom que está vivo, chefe. Eles tentaram, general. Estamos numa posição difícil. Precisamos de apoio. Onde vocês estão? Estamos em casa. Logo mais vamos retomar. É urgente? E muito. E estaremos aí em uma hora. A gente se encontra em Ogubei, mas estamos precisando de mais munição. Pode repetir, eu não ouvi. Precisamos de munição. É urgente. Vamos, homem. Vamos, filho. Alô? Chefe está escutando? Alô? Alô? Eles têm um bloqueador portátil para celulares. Eles vão cercar a gente. Mitch, fique na zona do quartel quando sair daí. Sim, senhor. Vamos lutar. Eu sei. E até mesmo morrer. Mas o problema não é este. Temos que vencer esta noite. E você é a nossa arma secreta. Eles querem o prédio intacto, por isso estão cercando a gente. Queria que o tanque tivesse atirado. Nós teríamos uma saída. Mitch, você consegue entrar na frequência de rádio deles? Eu consigo. Mas tenho que achar o canal. Senhor? Faça isso. Eu sei que está me ouvindo. Eu nunca te disse isso. Nem mesmo o Dura sabe. Eu também sou órgão. Eu não passava de uma criança quando o avião dos meus pais caiu no meio de uma floresta perto de Paris. Esconderam isso de mim durante anos. Eu também não tinha ninguém. E também cresci sozinho. Nunca confiei em ninguém. E eu também não podia. Mas nunca fui um verme, Tolga. Eu nunca traí meu país por um culto. Desliga essa linha. Não podemos. Precisamos dela para a comunicação. Eu só tinha duas coisas quando me sentia sozinho. Meu país e meus amigos. Eles achavam que eu era um homem sem amor. Mas só eu conhecia o que se passava dentro de mim. Desliga essa linha! Os anos foram passando e meus amigos foram morrendo um por um. Eu queria chorar, mas não conseguia. Eu sentia muito orgulho quando o amor da minha vida estava numa das suas missões. E medo também. Cala essa boca, Kemal. Você nunca viveu nada disso, Tolga. Você planejou a morte daqueles que confiaram em você. Você matou o Kenan Tugger, que era como se fosse meu pai. Você executou seu próprio mentor, o chefe Turgut. Eu só queria saber o sangue de quantos soldados você tem nas suas mãos por cobase. Não me importa, Kemal. Eu sei. E é por isso que eu vou te caçar como uma águia caça uma raposa, Tolga. Se destruirmos aquele prédio, o bloqueador vai colapsar. Não se preocupa, deixa. Se prepara. Eu tô pronto, Kemal. Tô te esperando. Tô te esperando. Último cinquenta tiros. Último cinquenta tiros. Que droga. Aquele babaca não desiste. Quer que eu entre na cidade? Não. Não podemos arriscar um serviço. Homer, vai pra consacrar. O quê? Tem o túnel lá. Segurem firme. Tem o túnel lá. Tem o túnel lá. O quê? TCHO! 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 Eles estão orando pelos mortos. Orando de onde? De todo lugar. Cidade inteira. Por quem? Pelo país. Turan, para aquele carro. Homer, Banan, vocês virão comigo para o quartel de Kislai. Como a Goxie disse, vamos ajudá-los a desligar o transformador lá. Vamos levar o helicóptero com a gente. E a gente, chefe. Os três apoiam o Kemal. Levem os rifles de longo alcance. E... Se não nos vermos de novo... Saibam... Cada um de vocês é um filho para mim. A Turquia terá muito orgulho de sua polícia. Não me decepcionem. Me dá sua benção, Irfan. É a benção, rapaz. Para todos vocês. Vamos. Irmão, cuidado. Toma cuidado, bárbaros. Pessoal, nossa missão é manter o helicóptero com a gente. Banan, atire tudo. Deixa comigo, senhor. Se acontecer alguma coisa, diz que o Estado pegou emprestado. Sem problema, simão. Aí, me passa a bandeira que está aí atrás. Eu vou precisar. Valeu. Para onde você está indo? Eu estou indo para o centro da cidade. Tudo bem, toma cuidado. Valeu, cara. Obrigado. Até mais. As pessoas estão lutando como nós. Paran, presta atenção. Esses helicópteros costumam voar em par. Um passa e atira. E quando ele está saindo, o outro começa a atirar. Assim, ele se protege. Mas esse idiota está voando sozinho. O momento mais vulnerável dele... Com certeza vai ser quando ele parar de atirar. Como eu vou fazer isso se nem você fez? Você vai conseguir. Acredito em você. Me deixa orgulhoso. Duran, vá para o posto de gasolina em Hugo Bay. Tem toda a munição que tiver para eles. Entendi, é do chefe. Papai. Filho, onde você está? Você está bem? Ouvi que o Obasi foi bombardeado. A gente está bem. Está tudo bem aqui. Estamos lidando com traidores. E você, como é que está? Ouvi-nos falar do bombardeio. Todo o quarteirão correu para as ruas. Papai, eu não acredito. Você está louco? Com uma cadeira de rodas, numa noite como hoje, volta para casa, por favor. Estou usando as pernas que você fez para mim. Pela primeira vez. Espera aí, do que você está falando? Das próteses. Pai, eu já entendi. Tudo bem. Mas, por favor, volta para casa. Bárbaros, eu não te disse para você... O que foi que você não me disse, pai? Está me ouvindo? Eu não te disse para você não mexer com o inimigo, filho. Pai. Pai, por favor. Diz-se, Bárbaros. Não. Não disse. Você não diz isso. Por que meu filho é de operações especiais? Quem vai se ele não for? Seu pai é um ex-soldado. Eu lutei no Chipre. Eu sou um civil agora. Não posso usar minha bandeira contra aqueles vermes da afeto que estão abusando de meu amado uniforme. Bárbaros, me escute. Eu tenho orgulho de você. Eu sempre terei. Porque meu filho é um verdadeiro herói. E meu pai também é meu herói. Eu tenho que ir agora. Me dê sua bênção, filho. Papai. 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 Você está me ouvindo? Pai. Eu não estou conseguindo te ouvir. Fala comigo, por favor. Papai. Tem minha bênção. Balançando com os ventos constantes, a pomba da paz, a águia da guerra. Minha querida flor que lhes abrocha nas alturas. Eu nasci ao seu lado, e ao seu lado vou morrer. Ele está na ponte? Você quer ligar para alguém em Istambul, pegar ele? Você não sabe como ele é. Ninguém vai conseguir tirar ele de lá. Meu pai é um soldado, Caia. O verdadeiro soldado. A-02, avião tanque. Você decolou sem permissão. Retorne para a base imediatamente. Ou então será considerado inimigo. Quem é você? Se identifique-se. Base de Jarbackir Pantera 2. Retorne imediatamente para a base. Não entendi. Por favor, repita. Eles estão fingindo que não me ouvem, senhor. Cuidado. Coxie, tem um míssil travado em você. Faça manobras de evasão agora. Negativo, senhor. Coxie. Base de Jarbackir Pantera 2. Apaste-se do avião tanque. Este é o último aviso. Ou o quê? Ou vai tomar um míssil na cabeça. O que está fazendo, Coxie? Senhor, tenho que impedir que os outros aviões reabasteçam. Custe o que custar. Pantera 2, afaste-se. O que está fazendo, Pantera 2? Eu vou explodir o seu avião tanque no segundo em que atirar em mim. O que acha, A02? Acha que eu vou errar dessa distância? Enlouqueceu. Estou carregando 100 toneladas de combustível. Ótimo. Vão ver você brilhar como uma estrela cadente. Vai melhorar o moral lá embaixo. Pantera 2. Assim você vai acabar nos matando. Estou pronta para isso. E você? Leão 1, não temos tempo para isso. Vamos reabastecer em A15. Você vai pagar por isso. Quando a noite acabar, você era a 2. Avião tanque, retorne para a base de Adana agora. Não ative. Estou voltando. Ganhamos meia hora para a equipe em só. Alguma notícia de Kizilai? Ainda não. Vamos, Lobo. Tem que diminuir. O quê? Temos que servir de isco. Eu não vou conseguir atirar. O chefe ficou maluco. E faz, chefe. É a nossa única chance de atirar nele. Omer, diminui, pelo amor de Deus. Vá, Omer, agora. Anda, louco, atira. Ainda não. Ele está descendo para atirar. Ainda não. Atira, louco. Ainda não. Atira. Vai, 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 vai,ickenour, coca. Vai. Agora. Ele está escapando! Você pegou ele! Faz ataque, filho da puta! Tudo bem? A blindagem foi perfurada, mas o motor aguenta, chefe. Fora! A munição acabou! Esqueça a munição! Está todo mundo bem? Muito bom, filho! Você está bem, cara? Vamos nessa também! Vamos, homem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É aqui mesmo! O posto de gasolina em Ogubei. Estamos juntos de novo. Espere aqui. Talat, Gungor comigo. Quem foi que morreu? A gente conversa depois. Turan, eu estou cansado de guardar tudo. Me conta. Eu tenho que saber. Ou vou acabar ficando louco? Muita gente morreu. Uma baixa de três, quatro esquadrões. Nem localizamos alguns deles. O bestiante morreu. A Zeynep morreu também. O Tan estava muito ferido quando a gente partiu. Turan e a Zeynep. Cadê a Zeynep? Ela morreu. Ela morreu. Eu não consegui. O pai dela confiou em mim. Eu não consegui falar com ela pela última vez. Não consegui dizer pra ela que eu amava. Eu sei que era impossível, mas... Eu tinha esperança de que... Talvez ela sorrisse pra mim uma última vez. E se lembrasse dos bons tempos. Não só dos tempos ruins. Quem sobrou? Quem sobrou? Quem? Sobraram seus amigos. Quem sobrou? Quem sobrou? Quem sobrou? Quem sobrou? Quem sobrou? Todos os traidores irão pagar. Todos eles. O Toga vai ser o primeiro. O que? Como assim? Por que o Toga? Ele sabia que iam bombardear a gente. Sabia que a Senna ia ser bombardeada. Ele entregou a gente aquele desgraçado infiltrado. O Toga vai ser o primeiro. Eu preciso de mais informações. Eu tô aqui. Eu não sei com quem eu falo. Mas você tem certeza disso? O perdido, ninguém sabe quem. O que é? Esses soldados... Eles são... Vamos, já. Espere aqui. Pode deixar, chefe. Identifique-se. Irfan Aladag. Chefe de Polícia das Forças Especiais. Coronel Alper? Sim, chefe. O que este rio falou com você? Sim, estamos aqui para ajudar. Graças a Deus. Eles barricaram a porta à frente. O general enviou cinco homens de confiança. Temos que desligar aquele transformador ou... Eu sei. Vamos fazer isso. Dois caças do Esquadrão Pantera impediram o reabastecimento dos pilotos traidores, senhor. Mas o inimigo está a caminho dia 15 para reabastecer. Quanto tempo eles levam de Kazan a Istambul? Dez minutos. Homem! Homem! Não, não, não! O que aconteceu? Eu sinto muito, chefe. Por que está se desculpando? Leve o Barão para o Hospital Omer. Mas, chefe... Eu não posso abandonar a missão. Temos mais quatro homens lá dentro. Temos poder de fogo. Este não é o problema. Você pode amar. As pessoas estão começando a temer o uniforme. Você será suficiente, chefe. Sem atirar, entendeu? Eu consigo me virar com um olho só. Não morre agora, Homem. Entendeu? Não morre agora. Eu não tenho mais lágrimas. Prometa pra mim. Prometa pra mim. Eu prometo. Mas me dê sua bênção. Está dada. Você tem mil bênçãos minhas. Vamos, rápido. Vamos, meninos. Rápido, rápido! A equipe de Kirchei está vindo para nos ajudar. Senhor, vamos ter aliados como o Tenente Mitch do nosso lado. É ardente. Quero falar com os garotos, se não se importa. Se suportarem ouvir um oficial aposentado rabungente falar. O senhor nunca se aposentou em nossos corações. Vá em frente. Comandei alguns de vocês. Outros estou vendo pela primeira vez. Nós derramamos sangue juntos. Vocês esconderam suas tores juntos. Eu não posso recompensar vocês. Enquanto lutávamos contra o inimigo, eles esconderam cães que se infiltraram em nossos grupos. Eles cegaram os vigilantes. Como está, Esmaíl? Estou chorando por dentro, senhor. Todos estamos. Perdemos policiais e agentes das forças especiais. Há tantos civis mortos lá fora. O Sargento Homer, Aquele que todos conhecemos, Ele acabou de se tornar um mártir. Eu consigo ver a pena e o ódio contra os responsáveis por esta noite. Mas esta noite não é a nossa missão. Nossa missão esta noite, por ordens do General Zekai, é retomar aquele quartel! A maioria de vocês tem pistolas e rifles de caça. Eles terão helicópteros, tanques e armamento pesado. Então, custe o que custar! Ou recuperamos o quartel, ou morreremos tentando! Nós criamos muitos grandes heróis! e todos vocês irão saudar o Homer esta noite! Porque ele foi derrubado em batalha pela honra deste quartel! Para que não conseguissem estacionar caminhões ou ônibus na frente do lugar, vamos deixar nosso povo saber que aquele prédio não foi abandonado ou ele tombou sozinho! Ele não está sozinho, senhor! Não está! O Homer não está sozinho! Não! Então vamos lá buscá-lo! Força Aérea Estamos todos aqui! Como nós saberemos quem vocês são? Não! Você não está vendo o uniforme? Sim, claro! Nós estamos aqui para ajudar! Não, porque a gente tem que... Pessoal! Este aqui é o chefe de polícia das operações especiais! Temos que entrar agora! Coronel, como podemos confiar em alguém? Vocês deveriam tirar os uniformes se estão aqui para nos ajudar! Isso mesmo! Está ouvindo o que ele está dizendo? Escute ele então! Calma aí! Calma! Nós só queremos ajudar! A gente veio para isso! Calma, pessoal! Calma! Por favor! Não empurra não! Vamos lá! Não empurra não! Não empurra não! Não empurra não! Não empurra não! Calma! Pera aí, gente! Olha só! Irmãos, esse uniforme foi banhado em sangue em Kanakali. Com ele, salvaram aliados, arriscando a própria vida na Coreia. Com ele, protegeram inocentes no Chipre. No Sudeste, ele foi rasgado e perfurado com balas, mas aguentou em pé. Ele foi aprisionado, mas nunca silenciado. Ele foi traído, mas nunca traiu seu país. Os uniformes foram dobrados e guardados. Eu sou o turco. Eu sou o soldado. Eu sou a polícia. Eu sou o povo. Eu não deixaria lama desta noite manchar o uniforme turco. Agora, nos deixem passar. Com licença! Com licença! Saia da frente! 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 De pressa! Rápido! Mandem o médico agora! Irmão! Espera! 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 Está cheio de feridos lá dentro. Mantenha ele parado. A gente não pode esperar! Manda um médico! Rápido! Eu... Homer! Homer! Pensa... Um... Um pobre garoto de Zaza sem pai... Que cresceu nas favelas de Istambul... Ao invés de se tornar um vagabundo... Encontrou um homem brilhante como você. Eu? Sim! Você é claro! Você costumava carregar uma faca, a gente tinha medo de você. Você brincava... Embaixo daquele todo... Lá no quarteirão. Aqueles brinquedos... De sapo que você tinha. As tartarugas ninja. Eram as tartarugas ninja. É, tartarugas ninja. É, tartarugas ninja, é isso. A gente era pobre... E não podia brincar com você. A gente ficava olhando de longe. Mas meu amigo de coração mole... Veio até mim. Você me deu seu brinquedo. Lembra do que você disse? Pega! Pode pegar, eu tenho mais. Lembra disso? Ô, Varan! Fala comigo! Fala pra mim! Fala comigo! Quando eu era um novato... O Murat me disse pra correr mais rápido. Pra ser bom como você. Você era pequeno. Eu não entendi como você corria tanto com essas pernas. Olha só. Escuta, eu não tive pai. Mas eu cresci com uma família. Eu tive o irmão certo. Tá? Olha... Eu vou falar pro Murat quando eu encontrar. Vou falar pro Homer também é legal. Onde é que tá a boca? O que foi, chefe? Deixa pra lá. O que foi, chefe? Deixa pra lá. O que foi, chefe? Eu vou falar pro Homer. Mith, você tá pronto? Pronto. A gente vai dar cobertura quando vocês entrarem na torre. Eu vou estar na primeira equipe que vai entrar. Mith, Niage e Ismail, vamos dar cobertura. Que Deus nos ajude. Me dá sua benção, Osman. Que você seja abençoado. Lembrem-se. A história está nos vigiando. Pessoal, quando a gente entrar vai começar a chover bola. Corram direto pra proteção. Desse jeito, você vai ficar muito exposto. Não se preocupe com isso. Eu vou distrair eles. Prontos? Mith, vai! Pessoal, a gente vai clicar com volta. Quando a gente entrar nos queiras devem comer, que vai começar a criar sua Самura. Quelly! Vamos lá. Tiro aqui. Loi! Não vale a pena a gente ficar se matando assim. Essa é nossa casa. É o nosso quartel. Não fora daqui. Os helicópteros estão vindo. Eles vão estraçalhar vocês. Esmael. Continuem. Vai, vai. Pete, fora. Sim, senhor. Eu vou subir na torre. Me dê cobertura. Notícias Urgentes O que vamos fazer? O que ele disse? Você deve saber o que fazer. Os civis não vão parar. As coisas vão pegar fogo. Tudo bem. Se conseguirmos manter aqui a 15, e se os caços fizerem a parte deles, a intervenção estrangeira vai chegar. E nós? Nós estaremos longe daqui. Chama o helicóptero. Temos que destruir o gerador reserva também. Senhor, desligaram tudo. Bem a tempo. O presidente está chegando em Istambul. Caças de contra-ataque estão decolando as de Esquicheng. Eu vou dar cobertura. Mente, quero um relatório. Senhor, as nossas equipes estão lá dentro, enfrentando o inimigo. Mas tem um tanque se aproximando do portão. É pista. Não entendi. Senhor, é o tanque. Os reforços dele estão chegando. Senhor, sabe se tem munição anti-tanque no quartel? Sim, chamamos de artilharia de dia chuvoso. Os vermes selaram todas as salas. Só tem mais uma restante. Um abrigo no andar mais baixo do prédio principal. Sai, sai! Mente, a gente tem que te dar cobertura. Espera. Eu vou jogar uma granada de fumaça. Amor O mana? Amor O mana? E aí Não conseguimos furar com balas. E agora? Tenho uma granada de mão? Tenho. Me dá aí. Turan, olha só, eu preciso de uma corda ou um fio, sei lá. Fio, acorda. Fio. Eita-se! Acho que somos os únicos que arrombam um depósito de armas com bombas. Segura isso. É como checar um vazamento de gás com um isqueiro. Tudo bem, vamos. Caia? Caia, você está bem? Eu vi o Tolga. Ele está levando os vermes para o heliporto. Caia. Eu sei. Eu sei. Piores alunos da academia. Presta atenção. Pode falar. Olha só, isso é um míssel semi-automático controlado à distância. Vamos carregá-lo e armá-lo juntos. Depois que estiver armado, você vai distrair o tanque. O quê? Como é que eu vou fazer isso? Não sei, dá um jeito. Se vira, cara. Olha só. Eu vou ficar exposto. Se os tanques me virem, vamos desperdiçar nosso único míssel. Não consigo fazer isso sem você, Turan. Não se preocupe, cara. Se precisar, eu morro. Eu vou ficar exposto. Eu vou ficar exposto. Olha isso aqui. O que foi? O quê? Você achou que tinha intimidado todo mundo? Quer saber? Não temos medo. Nós lutamos. Caia. Ele é meu. Não deixe o helicóptero pousar. Você tem certeza? Eu me rendo. Eu não tenho certeza. Perdeu o controle? Você me surpreende, Kemal. Você também, Tolga. Achei que tivesse lido Maquiavel. Não mate seu inimigo, mas o mantenha próximo. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu! Eu, eu, eu! Eu, eu... Eu, eu, eu! Tchau, tchau. 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 Eu diria para atirar, mas você não pode me matar. Você tem que me manter vivo por informações, né? Eu vou pegar prisão perpétua, mas eu vou viver. E aí, alguém liga do exterior e me soltam. Me soltam rapidinho. Você quer tanto morrer assim? Sim, eu tirei tudo de você, Kemal. Seus professores, seus amigos e até a sua mulherzinha, Kemal. Atira. 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 Não, Tolga. Você vai ficar vivo. Vai pagar pelo que fez. E todo mundo vai conhecer. O homem desonrado que você é. As famílias dos policiais que você bombardeou. As famílias dos civis que você matou sem dona, em piedade. Vai olhar nos olhos deles e vai se perguntar a mesma coisa todos os dias. Valeu a pera? Não. Eu queria muito a Arsena viva. Ela não ia te querer vivo. Ele espera a obediência completa enquanto nos treina. Entrega sua mente. Entrega sua alma. Seu corpo todo pra ele. Mas eu... Eu tava apaixonado pela Arsena. Eu não queria isso. Isso foi um erro. É por isso que ela tá morta? Quando eu a pedi em casamento ontem, ela me contou o que aconteceu entre vocês dois. O bebê que você perdeu, ela me contou tudinho sobre os bons tempos. Ela disse não. Enquanto ela se culpava, o mentiroso sabe quando tá ouvindo uma mentira. Ela disse não porque ela... Cala a boca. Ela ainda te amava muito, que amava. Cala a boca. Foi por isso que ela disse não pra você. Já falei, cala a boca. Cala a boca. Por causa do seu amor insignificante, ela caminhou pra morte. Sabia disso? Cala a boca! Chega! Cala a boca! Cala a boca! Desgraçado! Cala essa boca! Cala essa boca! Cala a boca! Cala a boca! Chega! Cala a boca! Cala a boca! Isso é ódio de verdade. Entregar pequenos órfãos pra alguém perturbado por 40 anos, isso é ódio de verdade. Ódio de verdade é o que sentimos por nós mesmos que é mal. Entregamos nossas mentes aos outros por idolatrar outro ser humano. Sempre nos sentimos indefensos como no primeiro dia. Isso é ódio de verdade. O ódio por nós mesmos. Mesmo que eu pegue prisão perpétua, mesmo que você me faça apodrecer na prisão, quero que se lembre disso. Eu sou o seu reflexo nesse espelho quebrado. Você... Ni erro. Morrer é fácil, Kemal. Você não entende, Turan. É, morrer é fácil, Kemal. A gente não viu isso? Viver é que é difícil. Você tentar ter uma vida decente nesse mundo de crueldade, isso sim é que é difícil. Ela era tudo pra mim. Era minha consciência, minha esperança. Eu fiquei em paz quando estava lutando por ela, mesmo à distância. Um pedaço de mim morreu, Turan. Nada mais importa. E antes de eu ter a chance de dizer pra ela o que eu sentia por ela, ela se foi. Ela sabia. Tenho certeza que ela sabia o que você sentia por ela. Sabe, Kemal, ela sorria quando falava de você. Mas ficava irritada com o Kemal Boratavi quando bancava o esperto. Ela ficava brava com ela mesma porque... Sabia o quanto te amava. Você está lembrado do sorriso dela? Se eu me lembro... Era o que eu mais gostava. Eu nunca tive medo de morrer. Todo mundo morre. Corremos esse risco com o nosso trabalho, isso não me assusta. Mas pensar que alguma coisa poderia acontecer com você... Ah, isso sim me apavora. Já perdi muitos irmãos. Eu quero perder você também. A gente vai sobreviver pra lembrar pra todo mundo o que a gente perdeu. Eu vou, eu. Eu vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus dedos estão cansados. Eu agradeceria se escrevesse para mim. Claro, general. Veves e Pachá, lidere pelo exemplo. Não misture-os com política. Com sua virtude, guie-os para longe de ambições indevidas. Claro, general. Fique tranquilo. Você, o comandante de campo, deve ser o que vai ler a minha carta para eles. Eles terão orgulho. Para vocês, cuja história e vitórias começam com o surgimento do homem. Vocês que carregam a luz da civilização ao lado de toda a glória. Vocês, o exército todo. 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 Policial, você está ferido? Desculpe? Esta aqui é a última ambulância. Você está ferido? Não, eu estou bem. Obrigado. À disposição. Obrigado. 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 Eu não sei por que o chefe de vocês quis que eu fizesse o discurso, mas eu agradeço e tentarei ser breve, se as minhas habilidades e a paciência de vocês permitirem. Se me perguntarem o que são as operações especiais da polícia, minha resposta será muito clara. Somos aqueles que não renderão este país à escuridão. Servimos a nação toda e o que ela representa. E enquanto essa nação e seus valores estiverem em perigo, nós nunca iremos descansar. Como naquela noite. Quando a escuridão nos cercou por todos os lados, e esses 51 mártires nessas fotos nunca desistiram. Eles eram nossos irmãos, irmãs, esposas, pais e filhos. Mas antes de tudo, cada um deles era um ser humano. Com todas as suas falhas e com todas as suas imperfeições, mesmo assim, eles nos protegeram com a vida deles. Eles se tornaram mártires por ideais imortais, mas viveram por verdades mortais. Eles relembram a história mais uma vez de que nós não temos medo e que lutamos. Que Deus os abençoe. Que eles tenham seu lugar no céu e que descansem em paz. Amém. Comando de Operações Especiais da Polícia O que é isso? Não, 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 não. Preciso fazer isso sozinho para o sucesso da reabilitação. Você teve sucesso. Você enganou a morte, ainda recém-nascido como veterano. Se você está me dizendo, os caras me disseram o que fizeram durante a noite. É difícil se livrar de velhos hábitos. Eu a levei em uma viagem a El Azig, uma vez quando o pai dela estava de licença. Estávamos todos lá. Lago Azar. Havia umas aranhas laranjas enormes lá. Todas as crianças tinham favor delas, menos ela. Ela tirava as aranhas uma por uma das crianças apavoradas e as colocava a uma distância segura. Falhamos, Turgut. Não conseguimos protegê-la. Quando eu fiquei sabendo, um pedaço de mim morreu com ela. Eu queria ter morrido no lugar dela. Queria ter morrido no lugar do Bechet. Sacrificamos nossos filhos naquela noite. O que diremos ao pai dela quando encontrarmos com ele do outro lado? Pagamos o preço e nossa pátria mãe resistiu. Não é o suficiente. Temos que conseguir dizer que isso nunca mais irá acontecer. E diremos, vamos dizer que as pessoas que fizeram isso não tiveram onde se esconder. Bem-vindo ao Texas. Escute, já faz duas horas que eu liguei para a assistência da estrada. Sim, senhor. Onde vocês estão? A caminho, senhor. Estamos a três quilômetros, quase chegando. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como foi que vocês me encontraram? Você achou que estava seguro, né? Se escondendo que nem um rato por aí nos quatro cantos do mundo? Mas você não estava. O lobo sobreviveu. E não vai esquecer o inverno. Não se preocupe, a gente vai devagar. Agora quem vai dirigindo sou eu. Bom, vamos lá. Que tal um pouquinho de música? Ainda bem que eu estou preparado. Vamos rodar esse país. E para onde a gente vai? Tanto faz. Os problemas sempre vêm atrás. E para onde a gente vai fazer. Ainda bem que eu... E para onde a gente vai... Para onde a gente vai fazer. Para onde a gente vai fazer. Para onde a gente vai fazer. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 O Esquadrão Lobo é dedicado a todas as forças de segurança que lutaram naquela noite com seu povo, ombro a ombro, sem medo e sem restrições. Legenda Adriana Zanotto